E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Você Sabia Dois Minutos Brasil. Hoje vamos falar da lindíssima Juliana Bond. Você não conhece a Juliana Bond? Então vem comigo! Juliana Caetano, também conhecida como Juliana Bond, nasceu na Bahia no dia 29 de julho de 1995. Ela é uma leonina e cantora que fez parte da banda Bond do Forró, formado pelo DJ Maluco. Ela suma mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e vive gerando polêmica na internet. Essa menina é demais, hein? Nascida em uma família humilde, a artista conseguiu a carreira como cantora ainda na igreja, ao lado da irmã. Ela conseguiu ser vocalista da banda após apresentar uma música de composição própria, olha que legal que ela fez, que agradou os envolvidos na hora da seleção. Aos 26 anos, a estrela começou a se consolidar na música e na carreira profissional. Nos últimos tempos, por exemplo, quem a seguir nas redes sociais perceberá que ela posta um conteúdo, vamos dizer assim, que chama bastante atenção, para não falar outro nome, a ponto de despertar a curiosidade dos fãs. Ela faz uma, vamos dizer assim, chamar atenção para as plataformas dela. Ela é uma influencer hoje e super famosa no Brasil. Ela é solteira, pessoal. Juliana Bondi está solteira, quem aí se habilita? E hoje ganha milhões de reais fazendo conteúdo para os marmanjos. Olha que vídeo esse agora aí, olha que beleza. Deixa um like e se inscreva.